Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a pesquisadora Gabriela Asmos. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, professor. A Gabriela é formada em Ciências Biológicas pela Federal do Rio Grande do Sul, depois ela seguiu no INPA sobre temas também ambientais, e agora ela continua seus estudos no doutoramento em Ambiente e Sociedade aqui da Universidade Estadual de Campinas. E entre os temas a qual ela se dedica, ela tem trabalhado com o tema de hoje, que são questões relativas às mudanças climáticas e às doenças de transmissão por parte de inundações, coisas desse tipo. São o que a gente chama tecnicamente de doenças de transmissão hídrica. Então eu perguntaria, professora, assim, primeiro essa definição de doenças de transmissão hídrica, o que seriam e o que as diferenciam de outros tipos de eventos ligados à saúde pública? Qual a especificidade das doenças de transmissão hídrica? As doenças de transmissão hídrica são aquelas transmitidas através do contato ou da ingestão de água contaminada. E aí por alguns agentes etiológicos específicos, que seriam bactérias, vírus, entram aí as cianotoxinas também, metais pesados. E se a gente for dar uma observada na lista estendida da Organização Mundial de Saúde para as doenças de transmissão hídrica, ainda inclui algumas enfermidades associadas à água, como os afogamentos, também dengue, malária, esquistossomose. Ou seja, de insetos que também vivem nessas circunstâncias, que vivem não, quer dizer que se beneficiam dessas circunstâncias ambientais. Isso, se multiplicam na água. Então são vetores que estão bastante associados ao clima e são bastante sensíveis às variações no clima. Então é... Em relação às outras doenças que a gente tem, são doenças infecciosas, elas não são a maioria das doenças que a gente tem hoje em termos de mortalidade. Por exemplo, internacionalmente, as principais doenças, as morbidades, são relacionadas a problemas cardíacos, que são as crônicas e degenerativas. Então, em termos de mortalidade, elas não representam tanto, mas ainda assim a gente sabe que hoje em dia um milhão e meio de pessoas são atingidas anualmente no mundo pelas doenças de transmissão hídrica. E a gente sabe que cerca de 700 mil crianças vêm a óbito, justamente por causa dessas doenças, em especial as diarreias agudas. Então, é bastante relevante, né, esses números. Esses são os números de mortalidade, né? São os números de mortalidade, no caso, mortalidade infantil. E a morbidade, que é a incidência mesmo, esse um bilhão e meio de habitantes. Ah, um bilhão e meio. Um bilhão e meio. Ah, sim. Que é um quinto da população mundial, né? É, porque é isso que eu ia dizer. Justamente, a morbidade, quer dizer, esse um bilhão e meio de pessoas que são afetadas, tem também um custo, não só humano, como econômico, muito grande, porque você tem que cuidar, essas pessoas sobrevivem, em sua imensa maioria, mas, em compensação, você tem todo um desgaste, não só da pessoa, como um sistema de saúde, para que a pessoa possa se recuperar, dependendo das circunstâncias, né, se isso for possível. Agora, no caso, uma questão mais específica, que eu acho que se aplica, por exemplo, ao Brasil, é a questão da ligação disso com as mudanças climáticas e com a incidência cada vez maior, de acordo com alguns estudos, de picos, de crescentes chuvas, por exemplo, inundações muito mais violentas do que no passado e também secas, também mais violentas, esses chamados extremos climáticos causados, talvez, pelo aquecimento global. Então, eu perguntaria como isso afeta, no caso, por exemplo, do Brasil, que nós temos aí uma quantidade de rios muito grande. Certo. Não só no caso do Brasil, mas no caso internacional, né, globalmente, há uma expectativa de aumento de eventos extremos, então, há uma mudança no padrão de precipitação e temperatura. E, dependendo do cenário de aquecimento global, cenário de emissões, seja ele brando ou otimista, né, sendo otimista ou um cenário médio, a gente tem uma projeção de aumento de temperatura. Então, os estudos feitos aqui para o Brasil, eles chegaram à conclusão que, num cenário médio de emissões, a gente vai ter um aumento de até 4 graus de temperatura até o final desse... até o final de 20... entre 2080 e 2100. Então, esse aumento de temperatura vai, então, acarretar, em períodos longos de estiagem, são as previsões. Então, a gente vai ter mais seca, e isso não no Brasil inteiro, mas para o sudeste do Brasil, os modelos, né, a modelagem está mostrando isso. Então, aumento de estiagem intercalado por aumentos de eventos extremos de precipitação. Então, para um país que não só tem uma rica hidrografia, mas também tem uma ocupação do espaço que é bastante... bastante problemática, né? Então, a gente tem cidades construídas com pouco planejamento para a questão de saneamento básico, então, que é um problema sério até hoje no Brasil, tem grandes avanços, mas ainda está... ainda tem muito a ser feito. E comunidades vivendo à margem disso, né? Especialmente, a gente diria que são mais vulneráveis aos efeitos do clima, justamente pela falta de oportunidade de acesso ao saneamento e outros serviços que ajudam a entender e a promover saúde e se proteger de doenças de maneira geral, e sob o ponto de vista da saúde. Então, juntando essa ocupação do espaço em lugares muitas vezes inadequados com a questão do saneamento, essa problemática urbana, que é geral no Brasil, com esse aumento de concentração de chuvas, ou seja, eventos extremos concentrados... muitos dias de chuva concentrados em poucos... em espaços intercalados, né? Mas eventos graves... isso acaba gerando um desastre, um desastre ambiental muitas vezes. E uma das consequências para a saúde, uma das principais, é o aumento de doenças de transmissão hídrica. Não só as diarreias agudas, mas a leptospirose, né? E a hepatite B são as três principais que podem sofrer com esse aumento de água. Agora, a professora considera que há uma boa prevenção, porque no fundo também uma das... se isso está mais ou menos previsto por modelagens desses acontecimentos, e se isso ocorreu também historicamente, independente de aquecimento global, historicamente as inundações, por exemplo, são recorrentes, e as doenças sociais. Então, em que medida? Considera que há políticas, ou se está se pensando, se pensa em políticas públicas para resolver esse problema. Quer dizer, não resolver não diria, mas pelo menos minorar esse problema, no sentido de que o planejamento urbano, o saneamento básico nos locais onde as pessoas vivem, e também, inclusive, o afastamento das pessoas desses locais ameaçados. Eu me perguntaria como é que a professora vê a situação aqui no nosso país. Eu acho que a resolução do problema, de maneira geral, vai precisar de uma integração de vários setores da sociedade, né? Para resolver o problema. Os eventos, eles sempre ocorreram, os eventos extremos estão aí na história da humanidade há séculos, né? Agora que eles vieram a se agravar nesse novo contexto de mudanças climáticas, mudanças ambientais globais. Mas vai precisar de um esforço integrado entre setores, tanto para resolver a questão das doenças hídricas, ou para mitigar as doenças de transmissão hídrica, porque resolveu, não sei até que ponto isso vai ser possível, né? Mas a mitigação, quando as coisas se agravarem, vai precisar, com certeza, de cumprir essas metas, inclusive internacionais, de trazer o saneamento básico, né? Tem as metas internacionais atualmente para ser cumpridas, o Brasil assinou, inclusive, metas de melhoria no saneamento. Então, essa é uma das coisas que vai ajudar bastante na resolução do problema. E outras aí vêm do setor de infraestrutura, por exemplo, de drenagem de águas pluviais. E talvez até remoção, né? Talvez em casos mais graves, a partir do estudo da geografia do local, de ocupações irregulares, é de afastar as pessoas realmente dos locais que naturalmente deveriam ser ocupados pelos leitos dos rios, né? É, porque, vamos, um exemplo, São Luís do Paraitinga, que sofreu uma inundação há algum tempo atrás e foi depois reconstruída no mesmo local. E, além de ser reconstruída no mesmo local, que, digamos assim, há uma justificativa até da comunidade, patrimonial, valores que as pessoas associam àquela cidade. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto em que medida há políticas que permitam que essa população volte para esse local se você tiver algum tipo de drenagem, algum tipo de atuação ambiental que faça com que não volte a ocorrer uma inundação no mesmo estilo. Podíamos citar isso, por exemplo, Goiás Velho, também outro exemplo famoso, que também passou por uma mesma inundação, também foi tudo reconstruído em torno do mesmo rio. Então, em que medida existe uma política que, para além do imediato, que é essa reconstrução, preveja uma continuidade disso para que não se repita? Não sei como a professora veria. Esses são dois exemplos patrimoniais que me ocorrem, mas poderíamos generalizar isso. Atualmente, há um plano brasileiro das mudanças climáticas, mas é só um plano. Então, ele ainda não está bem institucionalizado nas políticas públicas. Então, é uma coisa bastante recente. O Estado de São Paulo, por exemplo, já ensaiou a criação de um plano da saúde, inclusive, para o enfrentamento das mudanças climáticas. Mas ainda não existem políticas nesse sentido. Certamente, elas vão ter que ocorrer, vai ter que haver adaptações, não só do sistema de saúde, mas de todos os setores para esse enfrentamento. E eu acredito que uma das adaptações necessárias seria, por exemplo, uma coleta mais sistemática de dados, que esse é um problema que a gente tem quando vai trabalhar com os dados de saúde, por exemplo, que eles nem estão nas mesmas escalas dos dados ambientais, nem temporal, nem espacial. Quer dizer, isso não dá para comparar direito. Não dá. E o exemplo das diarreias agudas, que são as principais, são as que mais têm em termos de doenças hídricas. A maior incidência são das diarreias agudas. A coleta de morbidade começou há pouquíssimo tempo no Brasil. Então, é tudo muito recente de você conseguir fazer as... Não há séries históricas para que se possa comparar. Séries históricas de pluviosidade, de precipitação, de temperatura existem e ainda são curtas. Mas não ligadas com morbidade. Isso aí, ligado com as séries de saúde. Mas essa é uma das questões que poderia ser incluída em algum programa, política, para a saúde poder se adaptar. É preciso coletar dados em uma escala apropriada, para resolver os novos desafios. Quer dizer, até a coleta de dados tem que estar... tem que ser melhorada, tem que ser aprimorada. Sim. Olha, professora Gabriela, queria agradecer muito a sua participação no programa, esse tema ambiental é um tema que afeta todos nós. Tenho certeza que as pessoas ficaram muito mais bem informadas depois da sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a temática no seu programa. Obrigada. Eu lembro a todos que os programas Diálogo Sem Fronteiras estão disponíveis para download no site da RTV e, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho